Boa noite, estou aqui preparando uma saladinha, vou usar esse tomate cereja que foi um presente, nasceu no quintal, é um produto sem agrotóxico, mas não pode dar bobeira porque agrotóxico não é o único problema, verduras, legumes, vegetais, e aqui eu botei de molho aqui na água temperinho verde e espinafre, ralei também aqui uma cenoura, e vou experimentar fazer aqui usando uma manga também, comprei essa manga aqui está gostosa mesmo, eu separei essa manga aqui eu ia chupar, mas decidi guardar ela aqui para colocar na salada Então, vamos desenrolar isso aqui né, a cenoura já está na esquina, vou botar aqui a parte um grande problema aqui, é o seguinte, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, o seguinte, não é difícil a gente ver, as pessoas fazem salada usando um molho, e aí, coloca molho uma salada que usa manga, é um negócio meio estranho né, e o molho que eu estava pensando na verdade é colocar uma maionese né, geralmente o que eu faço, coloco sal, vinagre e azeite né, também sal, vinagre e azeite com manga, será que vai ficar legal, dá vontade até de nem usar manga né, estou inclinado realmente a não usar, comprei essa manga aqui, achei ela bonita né, está muito saborosa, já comi outra aí, e estava pensando em colocar ela aí, porque eu vi uma senhora aí comprando uma salada aí, botando manga, aí deu vontade aí de experimentar, mas aqui em casa agora na hora aí, pintou essa dúvida, acho que eu vou fazer a saladinha normal, depois eu como a manga de sobremesa, acho que é o mais adequado, vamos ver aqui ó, na verdade daria até fazer em duas etapas né, podia fazer uma tradicional aqui, vou guardar depois, 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 para fazer com a manga né, sei lá que fica legal assim, eu procurei cortar bem fininho aqui né, porque eu uso espinafre com talo, e aí, se eu usasse só as folhas né, dava até para fazer pedaços maiores né, como não é o caso, para facilitar a digestão, para facilitar a digestão, eu fico bem fininho né, para facilitar aí, e agora, acho que eu vou mandar aqui uma maionese, e aí, coloca um limão aqui, de repente um negócio que iria cair bem aqui também, seria um abacate né, acho que um abacatezinho ia cair melhor, do que a manga, mas infelizmente não tenho o abacate aqui, e vai ser desse jeito aqui mesmo, vou botar mais um pouco aí, porque, acho que tá faltando um pouquinho mais de molho, e agora complica né, negócio que parecia tão promissor, tão saudável, coloca maionese, e fica um outro ponto de interrogação né, vai ser assim, e aí, maionezinha, com tomate cereja, vamos ver, Ficou legal né, e como a gente coloca o tomate inteirinho assim né, quando a gente mastiga ele, Bem legal comer assim, Gostei hein, Depois eu como a manga hein, vou botar ela na salada não,